Ainda sobre esse acidente aí, que na verdade é um incêndio, né? Além do corpo de bombeiros, uma equipe da Polícia Militar atuou no registro da ocorrência. O repórter Lucas Alves conversou com um dos militares e vai trazer detalhes pra gente aí. Boa tarde de novo, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Estamos aqui com três dos quatro policiais que atenderam ao chamado na madrugada de hoje de incêndio no condomínio Ibituruna 2. Estamos aqui com o cabo Vinícius Moreira. Primeiramente, vocês foram atender um chamado que não era de incêndio, não é isso? Exatamente. A gente foi atender uma solicitação de perturbação do sossego, que não foi visualizado pelos militares. Na sequência, um cidadão chegou e solicitou que os militares acionassem o bombeiro, porque estava tendo um incêndio num apartamento. Quando a gente deslocou ao bloco, já visualizou densa fumaça e já pessoas pedindo por socorro, inclusive uma senhora, no segundo vão de escada, que foi socorrida por um dos militares. Ao sair do bloco, nós visualizamos pelas janelas do condomínio as pessoas pedindo por socorro, inclusive um pai que segurava a filha já pelo lado externo da janela e pedia por socorro para que retirasse a filha do local. Foi quando nós decidimos adentrar ao prédio e escalar mesmo, subir todos os andares e já fomos batendo nas portas e chamando o pessoal para sair. E, graças a Deus, nós obtivemos êxito em retirar quase que todos dos apartamentos. E vocês retiraram mesmo sem equipamentos, né? Isso comprometeu a segurança dos senhores também? Exatamente. Porque quando o desespero das pessoas, a gente decidiu por subir mesmo sem equipamentos e nós acabamos inalando muita fumaça e tivemos alguns problemas. No caso, você tem a média de quantas pessoas vocês chegaram a atender naquele condomínio? Eu imagino que umas 20 pessoas nós conseguimos retirar dos apartamentos. Mas não dava para saber, foram muitas pessoas. A gente ia abraçando as pessoas, batendo nas portas, abraçando e guiando pelas escadas e descendo. Lembro de muitas crianças. Lembro de criança especial. Foi muita pessoa. Olha, Nico, nós agradecemos a eles que estiveram aqui com essa entrevista, estão se recuperando, ficaram em observação no hospital. Muito obrigado. Obrigado a todos. Esse sinal aí de muita solidariedade e de socorro a essas vítimas aí do incêndio. Eu volto com você. Eu volto com você. Eu volto com você. Obrigado.